Tá vazando, tá vazando. Ele caiu, Arthur, ele caiu, Arthur. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ele caiu. Não... Amigo! Amigo! Tem cauta aqui, inclusive. Nossa, pega, pega, pega. Nossa, aqui tá indo boa. Talvez eu tenha gado vivo nessa texta. Tchau. 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 E como não poderíamos ser E como poderíamos ser E como poderíamos ser O Primo! O Primo! Tamo junto que esse torno é o Prime, já vou agradecer, tamo juntão daquele modelo E como poderíamos ser How Canless We Can Be Boa! Mas tem poichas, poichas de pária email Pai, isso é treinado? Ai pai Espontente, irmão Cadê ele, já puxou? Uhum Uadududu, tá aí! Acho que ele vai dar balão Tá zero, tá gerado Dois Seis Seis, sete, oito Seis 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 Tá com três Quatro Tu tá com quatro a mais Seis Oito Nove Dez Oito, nove, dez Devido Eu Pessoal Dois Vem de gol no broke balão aí, pô Achei, faz Vem de gol no broke balão aí, pô CartuB CRASH Mas essa contra eu know, ele é... Nossa, que rapto Ele é... Segura para jogar e perguntar, né, supô? Tem, viu? Não, não sei, né? Pumô? E aí Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Raca, só partida sofrida Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Tá vazando, tá vazando Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu Ele caiu Achei fácil Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu